Eu assisto o Série Carinha Aí você vem andando aqui, tá de boa, abraço grátis meu filho, dá um abraço aqui Você tá distribuindo abraço É, é bastante amor aí nesse evento E sabe quem eles são? Kurosaki Ichi na versão Shikai e ele é a versão Bankai É bem um personagem, só que versões diferentes Esse personagem é do que? Ele é um Shinigami, ele luta contra Rollons Explica pra mim isso daí, vai Então, anime é um desenho japonês Ah, bom Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora Vocês viram esse vídeo no YouTube Começa agora mais um CR na linha Como vocês devem estar sabendo São Paulo está com falta d'água Os banheiros foram, não foram aqueles banheiros químicos horríveis Foram banheiros bem elaborados, né O pessoal gostou muito O pessoal, os staffs e a equipe toda esteve em trabalho constante E a equipe de reportagem de vários lugares do Brasil Estiveram marcando presença E alguns fatos ocorreram de negativos Como o rapaz que estava semi-nu Que foi retirado do evento E gerou alguma polêmica, né Algumas polêmicas Eu estava presente na sala da Yamato Quando ele estava ali também Não tinha nem como argumentar nada Até tentei E minha opinião não foi ouvida Enfim Foi praticamente isso E todos gostaram E acreditam que o próximo vai ser positivo também E até a próxima